Glória a Deus, eu estou aqui agora com a esposa do Luiz e ela vai falar um pouco daquilo que Deus fez na vida do seu esposo também e na sua vida como família, como esposa ela vai testemunhar também o que ela está vivendo hoje diante da presença do Senhor o novo Luiz que ela conhece hoje na presença do Rei Boa tarde, Gisele, a paz do Senhor pode falar agora o que Deus tem feito na sua vida através dessa presença Bom, é uma felicidade muito grande, graças a Deus porque quando eu vi o meu marido naquela situação, depressivo, eu queria torrar com o reino qualquer coisa que a gente fazia incomodar, qualquer barulho, qualquer coisa até a minha filha tinha receio de ficar perto, não que a gente tratasse mal, mas incomodar ela, você vai comer, você grita, corre então, eu já deixava ela ficar um dia todo na casa da minha mãe ela vinha praticamente pra cá só pra dormir, porque eu peguei naquela situação e a gente ia pra médico, a gente ia pra psiquiatra, a gente ia pro psicólogo a gente ia pro jantando E o psicólogo, o psiquiatra, qual foi o diabo em nós que ele deu pra ouvir isso? Bom, foi de ansiedade, né, que ele estava com uma depressão ele passou o remédio pra ele dormir, quer dizer, mas nem assim ele conseguia dormir quer dizer que isso não solucionava nada, piorava né, o outro, ansiedade também, eram dois remédios, não faziam nem um com ansiedade e não fazia muito perfeito não, ele continuava tendo um dia agitado, ficava nervoso era uma situação tão estranha, ele perdia a visão, ele ficava assim palpitante o coração confitava, dava uma tese cardíaca, porque acho que mexe com todo o corpo, né, da pessoa era uma situação muito difícil, até que, né, o pai Tomás, que apareceu, quando a gente foi aqui no curso do meio-dia, né, veio aqui, o Aruno Luiz, eu não falava pra ele nesse dia até que foi, primeiro fui eu, né, pro curso, logo de princípio ele não foi mas depois ele foi, no dia seguinte, já que ele já falava, foi tão forte que ele ficou emocionado, tocou o coração dele, e desde o dia dessa vez ele começou a mudar, ficou curado, falou de tomar os remédios, não precisou mais tomar os remédios, e eu disse, graças a Deus ele voltou ao seu CNS, ele renovou, né, melhorou, né Então, quer dizer que hoje, o casamento está restaurado O casamento está restaurado, porque afetou tudo, né, a sua vida, os negócios, a minha empresa dele, tudo, tudo foi afetado até resolver isso Então, graças a Deus, a gente foi tudo restaurado, hoje nós fazemos parte dessa igreja querida, né, fomos batizados, em nome de Jesus, estamos fazendo nossos cursos oficiais, né, geralmente fomos referentes da igreja, como o diabo, os presbíteros, as paixões, em nome de Jesus Então, hoje eu fico muito feliz, porque ele voltou ao normal, vamos dizer assim, né, Ele renasceu, como se diz, ele renasceu em Cristo, graças a Deus E minha filha gosta de ir pra igreja, mamãe hoje tem igreja, vamos pra igreja Então, é uma felicidade muito grande ver que as coisas estão melhorando, né Hoje nós temos uma aliança, uma aliança com essa igreja, com os pastores, com todos da igreja que nós amamos que fazem parte da nossa vida, que são queridos por nós, em nome de Jesus, estamos Eu gosto até hoje de dia de semana, mas o domingo, se eu não for, aí eu fico agoniada Glória a Deus, hoje tudo mudou Tudo mudou A glória da segunda casa foi maior do que a primeira Amém Ah, glória a Deus, esse aí foi mais um testemunho pra testificar a glória de Deus E deixando bem claro, só Jesus pode fazer milagres, nome nenhum Glória a Deus, Deus abençoe Aleluia Amém Amém